Pequeno Burguês, Martim da Vila, paletada de pagode, 1, 2, pá pá, 1, 2, 3, pá pá, beleza? Os acordes são Sol maior, Mi com sétima, Lá menor e o Ré com sétima. Lá na frente na música a gente vai ter outros acordes, os outros acordes vão aparecer, além desses que a gente acabou de aprender, vai ser o Sol com sétima, o Dó maior, o Si menor com sétima e a quinta menor, são só esses dois dedos aqui, e as cordas soltas aqui embaixo, são esses três, além daqueles quatro que você acabou de ver, beleza? Então, vamos lá, hein? Um, dois, três, pá pá, 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 um, dois, três, pá Um, dois, três, papá 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 Um, dois, três, papá